Oi, gurias! Nesse vídeo, eu quero mostrar como a gente prepara corretamente o material e a tela para iniciar o bordado em tapeçaria, certo? Então, iniciando pela lã, que é uma lã 100% lã de ovelha, né? Tem até o cheirinho de ovelha. É aqui, é da parta P, tá? Então, ela vem como meada. Ó, a gente tira o rótulo e vamos lá onde é que tem os nós. Olha aqui, ó. Achamos os nós. Aí, você abre ela e faz isso aqui para soltar os fios, ó. Tá? Mas, para que que é isso? Depois, vocês vão ver para que que serve isso? Então, ó, soltou os fios, exatamente onde tem um nó, os dois nós ali que está amarrado, você dá um pique. Pega a tesoura e corta. Ó, então, ficou o tamanho correto dos fios que você vai pegando um por um para poder bordar, tá? Então, pode esse nozinho, saco fora ele, ó. E eu devolvo no rótulo para saber qual o número da cor, porque, às vezes, é muita cor e você pode, às vezes, confundir, né? Então, feito isso, dá um laçozinho aqui, os fios ficam prontinhos. Prontinhos, esse é o materialzinho, o jeito certo de fazer com a lã. Agora, nós estamos com o fio aqui, correto? Então, nós vamos preparar agora a tela para iniciar o bordado de tapeçaria. Um ponto deles. Então, a lã, né? Ela não pode ser molhada, né? Dá o beijinho nela, não. E, sim, a gente vinca, ó. Vinca com a agulha, segura entre os dois dedos, o polegar e o indicador, e coloca a agulha e vai abrindo os dedinhos. Olha como que entra, ó. Tá? O jeito correto de colocar a lã na agulha. Ou melhor, a agulha na lã, né? E o tamanho do fio é esse, o correto. Agora, vamos olhar para a nossa tela aqui, né? O nosso aqui, na verdade, é um tapete, tá? Então, vamos iniciar a preparação do tapete para não desfiar, tá? E já vai dar o acabamento. Então, você dobra aqui, olha, deixa dois, dois buraquinhos aqui, e vamos fazer esse acabamento, ó. Em forma de arraiolão, que já fica o acabamento do tapete, que é a maneira mais correta de você fazer em casa. E fica seguro, não perde as fibras, né? Não perde aqui os fios. E depois, então, tu pode manusear e bordar ele lá dentro, que tá perfeito. Quando terminar de bordar, ele já tá acabadinho. Perfeito? Então, agora, vamos iniciar. A lã não pode ser dada a nó, ó. E, então, eu vou jogar ela aqui dentro, ó. Puxei. E agora, o arraiolo. Ele vai ter que coincidir, e para coincidir aqui os buraquinhos, eu vou pegar umas outras agulhas, e vou, tipo, alfinetar, ó. Enquadrando ele, ó. Ó, para ele ficar bem certinho. Os buraquinhos, ó. Tem mais uma agulha aqui. Pode ser assim, eu vou segurando aqui com a mão mesmo. Então, como faz... Ah, tá aqui, ela. Aqui. Vou... Então, como faz o arraiolão? Essa ponta fica escondidinha ali, eu vou cobrindo. De dois em dois, desceu. Volta um pra trás. Segue um pra frente, ó. Então, conta esse e esse, seria dois, ó. Volta um pra trás. E lá na frente, ó. Tô aqui, eu vou lá, ó. Esse é o arraiolão. Olha que lindo. E ele vai dando um acabamento. Não desfia. E fica um cordão. Continua repetindo até chegar aqui no canto. Olha que lindo o cordão que tá ficando. Uhum. Agora, nós vamos dobrar aqui. Vai ter mais umzinho. Pra eu poder dobrar o canto. Vamos aqui, ó. Simular. É isso aqui. Então, já formou aqui. Como que faz o canto em arraiolão? Eu fecho ele. Ó. Fechei. Agora. Dobrei e vou virar a tela. Ó. Virei a tela. E vou recomeçar. Vou ignorar esse ponto que já foi feito aí. E vou fazer outro em cima. De modo que o canto, ele fica bem reforçado. Ó. Vou voltar aqui. Esse do canto precisa dar uma puxadinha. Porque ele vai ficar um sobre o outro. E agora, segue. Agora, segue. Olha. Volta. Um adiante. Volta. E assim, repete todos os quatro lados e, consequentemente, os quatro cantos. Certo? Então. Mais umzinho aqui pra visualizar. Olha. E assim sucessivamente. Ok? Então. Feito esse acabamento todo ao redor, ele vai ficar prontinho, sem problema de desfiar, para bordar aqui dentro. Ok? Agora, eu quero chamar atenção e observar com vocês aqui, como é que vai ficar o verso do tapete. Se nós estamos trazendo toda essa tela aqui, vai ficar uma grosseria, né? Então, o primeiro passo é isso e vai dobrando. O segundo passo é você recortar e deixar aqui, ó, por volta de quatro furinhos, ó. E o resto da tela você corta fora. Agora, consequentemente, quando você vai bordar aqui, você pode bordar duplo esses pontos aqui, ó. Porque ficou todo ele quadriculado, parelhinho. Então, fica reforçado, né? Pode bater, pode fazer o que quiser no uso, que não vai ter problema, tá? Então, assim como a gente deixa o tapete bonito, limpo em cima, deverá ficar embaixo. Mas tem uma coisa ainda muito importante, que depois de todo ele bordado, é interessante passar uma resina, que ela é antiderrapante, é uma emborrachada, que nós costumamos de fazer aqui. E a gente recebe tapetes de todo o Brasil para fazer esse tipo de acabamento. A gente vai continuar fazendo isso. E todo esse bordado, você pode utilizar essa agulha, que é a tapestrine número 14 ou 13, depende do ponto que você vai trabalhar, certo? Então, agora, nós vamos lá para os pontos dos bordados.